O Tribunal de Justiça suspendeu a sessão da Câmara Municipal de Curitiba que caçou o mandato do vereador Renato Freitas do PT. A decisão assinada pela desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima determina o cancelamento das sessões dos dias 21 e 22 de junho. Renato Freitas foi acusado de invadir uma igreja no centro histórico da capital durante uma manifestação contra o racismo. A Câmara Municipal de Curitiba disse que a decisão da Justiça está sendo analisada pelo Departamento Jurídico. Na segunda-feira, ontem, a vereadora Ana Júlia Ribeiro, também do PT, foi empossada na vaga de Renato Freitas.